Aplausos Agora eu tenho o prazer de convidar duas pessoas que eu tenho um interesse muito grande em divulgar Padre Zezinho e Padre Antônio Maria A atenção maravilhosa fez parte da campanha da Vila do Mar Vamos lá Que nenhuma família comece em qualquer derrepente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente Que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da morte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um sol de cura com cheiro e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Todos Abençoa, Senhor, as famílias também 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 Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do amor Que marido e mulher não se traiam Nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Do seu firmamento a estrela que tem maior Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um sol de ternura Que a mulher seja um sol de ternura Que a mulher seja um sol de ternura E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, a família também Abençoa, Senhor, a família também Abençoa, Senhor, a minha 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 também